Para vocês, mais uma vez, ao nosso canal Amantes da Quimbanda. Agradecer o projeto amantesdaquimbanda.com.br, o projeto Loja, que tem disponibilizado para nós essa chance de catalogar o maior número de ingredientes existentes dentro de uma flora. Vai ser algum trabalho cansativo. Alguns vídeos vão dar muito like, muita visualização, outros poucos, mas faz parte do desafio e estamos aqui. Se inscrevam no canal, anotem o sonzinho aí, a sineta, para receber notificação. Hoje eu vou mostrar para vocês essa vela, que é a vela que tem a forma do ponto riscado do seu tranca-rua. Uma vela muito usada em ebó, usada em proteção, usada para firmar as encruzas na entrega de um trabalho, de uma oferenda que você for levar e precisou dela, www.amantesdaquimbanda.com.br ou zap 062-993-9494-42. PORINGA DE TRAINEME. Obrigado.